Diz o Senhor, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. João 7,37 Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Rádio Grande FM. Obrigado pelos seus 43 anos que esse mês completou. Obrigado de verdade esse mês passado, lógico. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Todos vocês. Digite aí Rádio Grande FM. Entra conosco pelo Facebook e pelo Youtube. Interaja conosco. Minha gratidão ao Mauro Alcanto, ao Serginho Sarat e ao Éder Jofre. E hoje eu leio para nós um profeta Isaías, 61,9,11. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Queridos e queridas irmãs em Cristo. O profeta Isaías, ele viveu mais ou menos 700, 740 anos antes de Cristo. Ele coloca uma coisa muito interessante e muito importante para nós. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações e seus filhos fixarão no meio dos povos. A descendência do povo. É lógico que ele está já olhando a figura de Cristo que vem e todo mundo olha para Cristo, mesmo aquele que não crê. Imagina aquele que não crê em Deus e vê falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo faz isso, isso e aquilo. Apesar das dúvidas que ele tem, mas ele olha fixamente em Jesus Cristo. Não tem como. Não tem. E você que é cristão, nós que somos cristãos, temos essa missão também de estar nos lugares e as pessoas verem em nós gestos concretos de nosso Senhor Jesus Cristo. E seremos com toda certeza observados e vigiados por muitos. Não se engane, você está na igreja, está no bar bebendo ou no lugar de prostituição. Não se engane. Ali você está transmitindo aquilo que você não é. Cuidado, muito cuidado, porque as pessoas também verão. Olha, aquele cara que está na igreja é um mentiroso. Olha lá, está lá na igreja, mas está aqui, no boteco, ou bebendo, ou farriando, ou prostituindo. Então, nós temos que ter um zelo por essa herança nossa de Cristo. de que o nosso corpo seja preservado dessas corrupções pecaminosas, dessas oferendas escandalosas que vêm até nós. Então, ter cuidado com o nome cristão é muito importante, porque essa descendência, como o profeta diz, ela tem que aparecer, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser vista, tem que ser enxergada, especialmente por aqueles que não o conhecem e que vivem num sofrimento terrível dentro do pecado. Por quê? Porque o pecado nos traz sofrimento. O diabo é mentiroso. Ele oferece tantas coisas maravilhosas e nos enganando, assim como ele fez com Eva. Nós temos que ser inteligentes. Temos que olhar a provocação que ele fez com Eva. Se repete todos os instantes em nossas vidas no dia de hoje. Provocações de oferendas agradáveis, fabulosas, boas. Por que se mata tão fácil por dinheiro? Porque é enganado. A pessoa se deixou ser enganado. Você tem que pegar aquele dinheiro daquele cara, tem que pegar aquele objeto. Por que você trai a sua esposa? Por que você trai o seu esposo? Porque você se deixa ser enganado pelo diabo, que é mentiroso. Aquele homem é melhor do que o seu marido. Aquela mulher é muito melhor do que a sua mulher. Isso é mentira. Isso é mentira para nós cair. Então, zelar pelo nosso corpo, zelar pelo nome, pela nossa herança de filhos amados de Deus é muito importante. E eu tenho certeza que Deus caminhará conosco e nos defenderá de todo tipo de mal. Tá bom, queridos irmãos? Queridos irmãos, queridos irmãos. Talvez você muitas vezes me encontre e cumprimenta eu. Fala eu, eu sou ouvinte seu. Porque é difícil para nós aqui da rádio, a gente não vê vocês. Vocês muitas vezes veem nós ou escutam nós pela voz e conhecem. Eu fico muito contente quando alguém chega. Oh, Diáquio, eu escuto o senhor, que bom, obrigado, né? Então, minha gratidão a você, tá? Então, eu rogo a Deus nesse momento que desça sobre você, seu lar, as bênçãos de Deus. Deus que é pai, Deus que é filho, Deus que é Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo, obrigado, Éder Jofre. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Bom dia.